Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesta noite está aqui em Ezequiel 37. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque Deus vai falar contigo através da mensagem que será ministrada nesta noite. A palavra do Senhor diz, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos numerosas, sob a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse o Filho do Homem, ouventura, viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, é Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dizes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sob vós, e farei crescer carne sob vós, e sob vós estenderei pele, e porei vós espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me ordenou, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que viviam, eis que vieram nervos sob eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele diz, profetiza aos espíritos, e profetizei, e os filhos do homem, dizem aos espíritos, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem os ossos, os nossos ossos se secam, e pereceu nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza, e diz assim o Senhor Deus, eis que eu abirei os vossos sepulcros, e vos farei subir as vossos sepulcros ao meu povo, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abri os vossos sepulcros, e vos dizer, subir das vossas sepulturas o meu povo. A palavra do Senhor diz aqui, que ele, vê a ele uma visão, e ele foi, e Deus levou ele a ossos secos. Há ossos secos, há ossos ali mortos, há ossos ali que não havia mais sonho, que não havia ali mais como fazer nada, para o ser humano. E eu pergunto para você nesta noite, porque muitos vão estar como aqueles ossos, mortos, secos, sem sonho, sem vontade de viver. Vai estar esperando ali num canto só a morte chegar. Mas a última palavra, quem vai dizer é o Senhor dos Exércitos. E se o Senhor dos Exércitos dizer que você, que o seu final não chegou, não chegou. Procure preencher esse vazio que está dentro de você com o Espírito Santo de Deus. Porque esses ossos secos podem ser a tua vida hoje. Ossos que você trabalhou a vida toda, que você fez trabalho a vida toda e não conseguiu nada. Você olha para trás e fala assim, o que guardei, o que tenho, o que fiz. Porque estou assim. Meu irmão, profetiza sobre a tua vida. Profetiza na tua vida que a sua vida será a bênção. Profetiza na tua vida financeira que será a bênção. Profetiza na sua saúde que você será curado. Profetiza no emprego novo que você terá um emprego novo. Apenas diz a palavra do Senhor. Profetiza. Diz a Deus o que é o teu cramô. Clama a Deus que Ele vai responder coisas ocultas que você não sabe. Mas profetiza. Não fique jogado no canto caído como ossos secos sem vida. Você tem vida, meu irmão. Se você tem o suspiro, Deus permitiu que você estivesse aí. E se você está ouvindo esse ensinamento, é porque Deus quer fazer você acordar. Como fez acordar aqueles ossos que estavam secos. Acorda tu que dorme, meu irmão. Acorda para a vida, porque Deus tem projetos para a tua vida. Mas profetiza sobre a tua vida. Que a tua vida será a bênção. Onde você passar, será a tua uma bênção. Diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. É o Senhor que está dizendo para ti neste momento. Meu irmão, acorda tu que dorme. Vai refletir na palavra do Senhor. Porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer te endireitar. Para que pôr nos caminhos. Para que você não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. E como diz Josué, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Não deixe que o inimigo que está ao teu derredor, rugindo como o leão. Te traga e te tire você da presença de Deus. Porque, meu irmão, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos dizem, ah, mas a minha vida não tem jeito. Já não tem mais jeito. Fazer o que? É só esperar a morte chegar. Que morte chegar, meu irmão. A palavra do Senhor diz que aquele que busca, aquele que... Todas aqueles que estão cansados, oprimidos, busca o Senhor que ele vos descansará. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8.1, vai dizer assim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Procure andar segundo o Espírito. Procure andar conforme Deus quer falar contigo. Em vez de você ficar aí deitado, dormindo, assistindo televisão, vai procurar ler a palavra de Deus. Acorda, tu que dorme, assim como o profetizou naqueles ossos secos. Levanta da tua cama, levanta do teu sofá, porque Deus quer falar contigo. Deus não quer te ver desta forma que você está, não. Deus tem coisas grandiosas para ti, mas você tem que dar o primeiro passo. Profetiza sobre a tua vida, que tu serás uma bênção. Vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, assim como essa palavra diz. Que pediu para profetizar naqueles ossos secos. Pai, eu profetizo na vida desses que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que estão com as vidas mortas, assim como aqueles ossos. E digo, levanta tu que dorme, meu filho, minha filha. Deus Pai Todo-Poderoso, que neste momento você venha acordar este povo, essa nação que dorme. Para entender que verdadeiramente, Pai, a tua palavra é o nosso guia. A tua palavra que vai dar-nos a direção para cada atitude nossa. Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo. Porque tu serás uma bênção, Pai, que diz a tua palavra. Pai, que cada um desses que assistiram será uma bênção. Por onde passar, onde por a planta dos pés, será uma bênção. Para aqueles que não conseguem dormir, para aqueles que têm insônia, ansiedade, depressão. Qualquer doença, Pai, que não provém, que não provém de Deus. Pai, que repreendo agora todo o mal sobre a vida do irmão, da irmã. Repreendo toda a casta do maligno que está sobre eles. E determino agora que sejam livres. Que sejam libertos dessa opressão do inimigo. Pai, é o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal. Diariamente Deus vai falar contigo aqui, através deste canal. Tenha todos uma ótima noite. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.